Olá, meu nome é Douglas e somos do grupo DF Projetos e hoje vamos falar de marketing negativo na arquitetura. Bom galera, pra começar, o marketing negativo da arquitetura no Brasil é muito forte. Primeiro porque é muito divulgado, principalmente por revistas e principalmente por novelas e mídias em geral, que a arquitetura é pra ricos. Bom, nós vemos todos os dias que a arquitetura não é pra rico. Até porque a arquitetura abrange vários pontos da cidade em si, não somente de pessoas ricas. Nós criamos a cidade pra todo mundo e isso tem que ser divulgado para todos, independente de classe social. Tem muitos amigos arquitetos que quando atendem proprietários de casas mais simples, até mesmo pra um reformacismo simples, acabam atendendo esse proprietário com desdém. Isso é ruim, porque esse cliente vai fazer um mau julgamento do arquiteto. E o arquiteto tem que mostrar o seu trabalho independente do valor que o cliente possua, independente do bem, independente da casa que ele tenha. Isso tem que ser colocado no primeiro momento que se fala com o cliente. Porque o cliente tem que entender que a arquitetura é pra todos. Não é à toa que o nosso curso chama-se arquitetura e urbanismo. Ou seja, somos formados para trabalhar com a urbe, para trabalhar com o povo. Então, falar de arquitetura que a arquitetura é só pra rico é uma coisa muito pequena. Ou seja, nós como arquitetos temos que divulgar o nosso trabalho e mostrar para todos, independente da renda, independente do valor. E o marketing negativo tá aí, quando a gente pensa que só projetar bons projetos, esses projetos serão feitos somente pra pessoas com bastante dinheiro. Temos que mudar essa mentalidade, galera. Bom, e pra divulgar o seu trabalho, procure sempre ter um site. Procure sempre criar um site ou então divulgar nas redes sociais o seu trabalho. Até porque nas redes sociais é onde tá a maioria das pessoas com baixa renda. Assim, você vai ter mais clientes com a maior demanda, porque eles vão saber que você como arquiteto também atende eles como atende as pessoas com mais dinheiro. Então, meu amigo, tenha o seu site e tenha a sua rede social e divulgue o seu trabalho e divulgue o seu conteúdo como arquiteto, ok? Bom, se você ainda não tem o seu site, fica aqui a nossa dica, tá ok? Vou deixar o link na descrição pra você montar o seu site hoje ainda e começar a fazer a divulgação do seu site, ganhar clientes independente da renda, tá ok? Não faça um marketing negativo. O link tá na descrição, até mais, valeu, falou!